A Secretaria da Receita Federal informou que o programa do Imposto de Renda 2024 estará disponível a partir da manhã de hoje. A previsão inicial do órgão era de que o programa seria disponibilizado apenas no dia 15 de março quando se inicia o prazo de entrega das declarações. De acordo com a Receita Federal, a antecipação vai permitir ao contribuinte verificar as informações disponíveis e já reunir documentos pendentes. A declaração pré-preenchida possui informações relativas a rendimentos e deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são carregadas automaticamente sem a necessidade de digitação. A Receita avalia que esse tipo de declaração diminui os erros e proporciona maior comodidade ao contribuinte. Mas mesmo utilizando este modelo, o contribuinte precisa sim checar as informações. A expectativa do órgão é receber neste ano 40% de declarações pré-preenchidas, ou seja, cerca de R$ 17 milhões. Lembrando que o prazo para entrega dos dados vai de 15 de março a 31 de maio. Quem não entregar dentro do prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.